O ciclo morfológico 2023 conta com os patrocínios de Supra, mais que produtos, resultados. Vetnil, parceira de quem cuida. E Facta Financeira, confiança rende mais. 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 Música Música Primeiro prêmio de categoria Box 22 RE Salitri Criador e expositor Evaldo Francisco da Rosa Estância Liberdade Rolante Segundo prêmio de categoria Box 30 Patrón La Compostela Criador e expositor Maria Luisa Telecheia Cerqueira e Filhos Cabanha Betela Compostela Uruguaiana Terceiro prêmio de categoria Box 26 Orgulho da Pátria Xucra Criador e expositor Bruce Quatrim Buzeto Cabanha Pátria Xucra Frederico Vesfali Quinto prêmio de categoria Quarto prêmio de categoria Box 24 RCC Quero Quero Criador e expositor Ricardo Correia Chassó RCC Criolos São Valério do Sul Quinto prêmio de categoria Box 23 Já oitão Criador e expositor José Antônio Álvares Beladona Fazenda São João São Borja Sexto prêmio de categoria Box 27 Las Gurisas Deslinde Criador e expositor Júlio Costa e Filhas Umbu Agropecuária Cruzuta Sétimo prêmio de categoria Box 25 Radar da Taimã Criador e expositor Tayane Letícia Zocchetto Capinha Tata Nesta categoria de Potrancos Menores Optamos pelo calo gateado Cavalo de muito boas linhas Calo que se apresentou muito bem montado Calo de boa cabeça, bom pescoço, bom tronco, boa linha superior Ótimos aprumos, principalmente posteriores O segundo cavalo, cavalo zaino Calo bonito, calo de cabeça muito bonito Pescoço muito bom Caminha muito bem Ótimos aprumos Tem um pouco de excesso de gordura na sua garupa O terceiro cavalo, cavalo colorado Cavalo muito bonito, muito expressivo Cavalo muito correto na sua linha superior Não tem a mesma qualidade Na prumos anteriores do segundo cavalo O quarto cavalo, cavalo bai Cavalo de cabeça bonita, bom pescoço Boa linha superior, se apresentou muito bem montado Não tem a mesma angulações nos seus posteriores do terceiro cavalo O quinto cavalo, calo colorado malacar Calo de cabeça bonita, bom pescoço Falta um pouco no seu tórax Gostaríamos um pouco melhor do seu tórax E também os aprumos anteriores nos deixam um pouco a desejar O sexto cavalo, calo colorado Um cavalo um pouco mais reduzido que os anteriores E o cavalo tostado, um cavalo de cabeça bonita Não tem a mesma retangularidade do anterior E o cavalo de cabeça bonita Reservado, campeão contra o tranco menor Box 28RE Salitre Criador e expositor, Evaldo Francisco da Rosa Estância da Liberdade, Rolantes Bom, aqui no campeonato dos potrancos menores Destacamos o cavalo tostado Um cavalo muito bonito Um cavalo delicado Um cavalo que caminha muito bem Um cavalo que se apresentou desde o primeiro dia Muito bem Um cavalo de linhas suaves E potentes O segundo cavalo, o cavalo gachado Um cavalo muito raçudo Muito típico Um cavalo com uma linha superior e melhorável Um tronco muito forte Muito potente também Muito estruturado O terceiro cavalo O potranco Zane Um cavalo de requinte Caminha muito bem também Um cavalo de linhas suaves Um cavalo bem aprumado E o quarto cavalo também Um cavalo de potranco Um potranco bem estruturado Uma linha superior e invejável E foi o potranco Um animal com os melhores aprumos De toda a exposição Nós convidamos Para fazer a entrega Do quarto melhor março Desta exposição Passaporte Academia de Garazino Presidente do Sindicato Doral Senhor Leomar Tomini Quarto melhor março Desta exposição Passaporte Aqui na fila dos grandes campeonatos Encontramos quatro bons indivíduos O potrilho tostado Um potrilho que nos encantou Desde o primeiro dia Um potrilho delicado Forte Caminha muito bem Se apresentou muito bem em pista O cavalo colorado também Cavalo extremamente correto Bonito Boa linha de cima Boa cabeça O terceiro cavalo Um cavalo muito forte Cavalo preto Com muita estrutura E o quarto potranco Um potranco muito correto Linha superior Um potranco que se apresentou muito bem Um potranco bem aprumado também Então gostaria Finalizando aqui Agradecer A BCC novamente Ao convite Para estar nessa casa São de grandes amigos Que nós temos aqui Então Muito obrigado Parabéns a todos Queria agradecer também Ao amigo Diogo Ferreira Foi um prazer Estar com ele Aqui nessa pista Se Deus quiser Que tenhamos Várias vezes juntos A BCC A BCC A BCC A BCC Legenda Adriana Zanotto